Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou o Caetano Almeida, eu sou consultor de PP, trabalho aqui no suporte desse AP, mais especificamente com um componente de MRP, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho das otimizações do HANA especificamente para o MRP. Só para ter uma ideia, quem aí trabalha com o MM, com o PP, que conhece o MRP? Temos algumas pessoas técnicas. Como tem muita gente que não trabalha com o MRP, não conhece a funcionalidade, a gente vai começar hoje explicando um pouquinho o que é o MRP, o que é o Material Requirements Planning, o que ele faz. Depois a gente vai ver por que a ECP decidiu otimizar o MRP utilizando o SAP HANA. O HANA em si dispensa apresentações, então a gente não vai entrar em detalhes sobre o que é o HANA. A gente vai ver as otimizações do MRP clássico, ou seja, as otimizações que foram feitas pelas transações que já existiam do MRP nas releases anteriores. Depois a gente vai ver as otimizações novas, que é o MRP Live, que é um novo modo de rodar o MRP que é totalmente dentro do HANA. O MRP foi totalmente redesenhado para rodar dentro do HANA. E por último a gente vai terminar vendo um case de sucesso de um cliente, que foi um dos primeiros que implementou o MRP no HANA, e como eles conseguiram otimizar o negócio deles com o MRP. O que é o MRP? O MRP é a principal ferramenta de planejamento de produção, de planejamento de materiais dentro do MRP. O objetivo do MRP é garantir que você tenha os materiais necessários para entregar para o seu cliente, para a sua linha de produção, no momento certo e na quantidade certa. Ou seja, nem mais nem menos, nem faltar nem sobrar material no estoque. Basicamente o que o MRP faz? Ele vai ler tudo que você tem, todos os documentos que você tem no seu sistema. Ordem de venda, ordem de compra, ordem de produção, reservas, ordens planejadas, requisições de compra. Ele vai juntar tudo isso, ele vai fazer um cálculo que a gente chama de planejamento de necessidades líquido, vai juntar a sua demanda contra os seus elementos de suprimento, que você tem para suprir o estoque, e vai ver quando o teu material vai faltar. No momento que faltar, ele vai disparar o suprimento do teu material. Ou seja, ele vai mandar comprar ou vai mandar produzir um determinado material que tu precisa. Por que otimizar o MRP usando o RAM? Esse cálculo é um cálculo bem complexo. Imagina uma empresa que produz automóveis, imagina a John Deere que produz colheitadeiras, imagina quantos componentes, quantos materiais tem em uma colheitadeira. Para cada um desses materiais, o sistema tem que fazer esse cálculo. Ler todos os elementos que são levantes para o MRP, fazer o planejamento de necessidades líquido e gerar propostas de suprimento. É comum que em alguns clientes o MRP demore algumas ou várias horas. Geralmente, se programa o MRP para rodar num job em background durante a madrugada. Por ler muitos documentos de áreas diferentes, ler ordens de compra, ordens de venda, o MRP exige muito do banco de dados. Grande parte da performance do MRP é afetada pela performance do banco de dados. Ou seja, ele perde muito tempo lendo os elementos do banco de dados. E é por isso que a SAP decidiu usar todo o poder do RANA para otimizar a performance do MRP, para obter uma melhor performance do MRP lendo o banco de dados e fazendo esse cálculo complexo. A SAP sabe como o MRP pode ser um fator fundamental para otimizar o negócio dos clientes. Um ganho de algumas horas na rodada do MRP pode significar que você está atendendo o seu cliente mais rápido, pode significar que você está diminuindo o seu lead time de produção, pode significar que você tem um nível de estoque melhor, que você consiga manter menos estoque de segurança do seu material e estoque é dinheiro parado. Ou seja, você gasta menos dinheiro com estoque. A partir do IHP6, na versão do SAP HANA, estão disponíveis as otimizações para as transações clássicas. O que são as transações clássicas? A MD01, a MD02 e a MD07. Por que essas transações foram escolhidas? Porque são as transações que demandam mais do banco de dados. São as transações que os clientes reclamavam mais de performance. Essas são as transações que a gente chama de MMP clássico. O que foi otimizado? A leitura do banco de dados. Como é que funcionava antes? O MRP lia uma tabela depois da outra. Primeiro a tabela de reservas, depois a tabela de ordens de venda, a tabela de ordens de compra, a tabela de ordens de produção. Para cada registro que o MRP lia, de cada uma dessas tabelas, era processado um código IABAP que jogava isso em uma tabela interna. Ao final dessa execução da leitura do banco de dados, a gente ia ter uma tabela interna populada com todos esses registros. Como é que funciona agora? O sistema dispara a leitura de todas as tabelas ao mesmo tempo dentro do HANA. Com isso, a gente consegue ter um grande ganho devido à paralelização que existe dentro do HANA. Ou seja, o HANA consegue levar as tabelas ao mesmo tempo em paralelo e devolve essa informação para ser pós-processada no IABAP. Para essas transações clássicas, a princípio não houve nenhuma mudança, nenhuma mudança de design. A única coisa que o cliente vai ver é aquele flagzinho ali que está intermédio que diz para o cliente, para o usuário, que a otimização do HANA está ativa. Nenhuma mudança de design. As mesmas funcionalidades do MRP que já eram suportadas continuam sendo suportadas. As transações continuam as mesmas e não dão nada. A partir do IHP 7, a versão do SAP HANA, aí você tem que desenvolver um novo MRP. É o que a gente chama de MRP Live. Que é um MRP todo executado in memory dentro do HANA. Assim como a versão anterior do IHP 6, isso é ativado por uma Business Function, lá na SFW 5, como se falou na palestra anterior, o cliente vai lá, ativa uma Business Function, e essas otimizações estão valendo. Ou seja, o cliente pode fazer o upgrade para o IHP 6 e para o IHP 7 com o HANA e não utilizar essas otimizações. Essa transação, o MRP Live, é uma nova transação e um novo report. A gente pode ver ali que essa transação tem um critério de seleção mais inteligente. Ou seja, ela substitui todas as outras transações que existiam antes. Antes a gente tinha a MD01 para rodar o MRP para uma planta, a MD02 para rodar o MRP para o material de todos os componentes, a MD03 para rodar o MRP para um único material. Agora, com essa transação, a gente pode fazer tudo isso e mais um pouco. A gente pode rodar o MRP para uma ou mais plantas, a gente pode rodar o MRP para uma ou mais materiais, para um grupo de produtos, para um MRP controller específico. Tudo eram coisas que os clientes conseguiam fazer só implementando exits ou batches. Como eu já disse, ele executa o MRP em memory, ou seja, não tem mais ABAP, não tem mais código ABAP. O MRP é disparado dentro do HANA e todo o cálculo acontece dentro do HANA. Não tem mais um código ABAP que pós-processa os registros. Toda a leitura de banco de dados e o planejamento de necessidades líquidas é feito dentro do HANA. Essa transação, o MD01N, ela foi planejada originalmente para processar um grande número de materiais ao mesmo tempo. Para um único material, ou para dois materiais, as transações do MRP clássico ainda podem ser mais rápidas do que o MRP Live. Mas com um grande número de materiais, a otimização é muito grande. A SEP estima que, em média, se consiga otimizar em até 10 vezes o tempo do MRP. Mas a gente vai ver em seguida, num estudo de caso do cliente, que se consegue, às vezes, otimizações muito maiores do que 10 vezes. O MRP Live, ele ainda é uma ferramenta que está sendo aprimorada pela SEP. Ainda existem algumas restrições, ou seja, ainda existem alguns cenários que eram suportados pelo MRP antigo e que ainda não são suportados pelo MRP Live. Nesses casos, o cliente tem duas opções. Ou ele roda o MRP usando as transações clássicas, ou ele roda o MRP Live na MDZ1N e o sistema automaticamente muda internamente usando a lógica das transações do MRP clássico. Nesse caso, a gente não tem um ganho de performance tão grande. Ou seja, o teu ganho de performance vai ser tão grande quanto o número de materiais que tu conseguir planejar usando o MRP Live. Quanto mais materiais tu conseguir planejar usando o MRP Live, melhor. Os clientes que conseguiram uma grande otimização, a maior otimização, foram os que conseguiram remover todas essas restrições e planejar praticamente todos os materiais usando o MRP Live. Aqui é um pequeno histórico do MRP, o ONHANA, o que foi lançado e quando foi lançado. Lá no início de 2013, no EHP 6, foram as primeiras otimizações para o MRP clássico. Lá no meio de 2013, ali no número 2, foi a primeira versão do MRP Live. Ela era muito limitada e planejava só materiais que eram comprados, só materiais que eram procurados internamente. A partir do meio de 2013, já se começou a suportar materiais produzidos internamente, materiais supridos internamente. A partir do Q3 de 2014, o planejamento com delivery schedules. A partir do final de 2014, final do ano passado, se começou a suportar valiant configuration. Valiant configuration, para quem não sabe, é um cenário onde a gente tem produtos configuráveis e é um dos cenários que mais exige performance do MRP. É um dos cenários onde o MRP mais demora para planejar um determinado material. Agora, no início de 2015, a gente está colocando no ar, no support package, um cenário de subcontratação e ainda tem novos cenários para serem incluídos. A ideia da ICP é que, ao longo do tempo, esse número de restrições de cenários não suportados pelo MRP Live, ele se diminua ao mínimo possível. Que a gente não tenha nenhuma, ou quase nenhuma, restrição para usar o MRP Live. Que, a princípio, você deveria ter os mesmos resultados usando o MRP Live e usando o MRP on HANA. Ainda não é suportado, mas está planejado para futuros releases, o planejamento de capacidade, o lead time schedule. Para finalizar agora, eu queria mostrar para vocês um case de um cliente que já implementou o HANA. Esse cliente se chama Faurecia. É um cliente francês. Eles desenvolvem, eles produzem peças para automóveis, são do setor automotivo. E eles tinham um grande problema de performance. Eles têm um grande número de materiais, um grande número de plantas. Eles estão em um cenário onde a margem é muito pequena, ou seja, 5% é a margem deles. E qualquer otimização que eles ganhem, uma otimização de estoque, reduzir o material no estoque, reduzir o lead time deles, pode representar um grande ganho no lucro. Eles implementaram o MRP on HANA e o principal, o MRP, que demorava de 21 a 22 horas, caiu para uma hora. É um ganho de 20 vezes. O MRP na Faurecia, hoje, roda 20 vezes mais rápido. Só para a gente ter uma ideia, imagine que ele entrasse com uma ordem de vendas hoje. Ele demoraria, se não tivesse o material em estoque, 22 horas, no mínimo, para planejar esse material e começar a atender o cliente dele. O mesmo caso, se faltasse um material em uma linha de produção. Se faltasse um material, ele ia demorar 22 horas para o MRP se dar conta que começar a planejar, terminar, e dar um resultado, uma ordem planejada para resumir esse material. Hoje, o MRP demora uma hora. Ou seja, eles podem rodar o MRP várias vezes ao longo do dia. Imagina que ele entra em uma ordem de venda, que não tem o material em estoque, uma hora depois, ele já pode estar começando a produzir, ou a comprar a matéria-prima que falta para produzir esse material. É um ganho no lead time muito grande. É um ganho de, no mínimo, um dia no lead time dele de entrega dos produtos para o cliente, no lead time de produção. No mínimo. É um ganho que pode ser até maior. Esse cliente também implementou os apps de Fiore para melhorar o design das realizações de MRP. E esse cliente ficou, não precisa nem dizer, ficou muito satisfeito com as otimizações do MRP on-HANA. Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais do case deles, existe uma entrevista no YouTube com o CIO da Faurecia, que ele descreve todo o negócio dele, quais foram os ganhos que ele teve implementando o MRP on-HANA, por que foi tão grande e tão boa essa implementação no cenário dele. E como eles conseguiram fazer para eliminar as restrições, planejar o máximo de materiais com o MRP Live e ganhar toda essa otimização. É lógico que não são todos os clientes que vão conseguir a otimização de 20 horas, mas a estimativa é que, em média, 10 horas, de 10 vezes, seja a otimização que os clientes consigam. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? A gente não está falando do Simplification, só desses Business Functions que otimizam a falta de performance e a gente vai fazer isso. Isso, a princípio, essa Business Function que otimiza a performance do MRP, ela não tem a ver com o Simplification. O Simplification, no caso, vem com os apps do Fiori, que a SAP também fez apps do Fiori para melhorar o design e tornar mais simples o dia a dia do planejador MRP. Então, a SAP atacou em duas frentes. Primeiro, usar o HANA para otimizar a performance e, segundo, usar o Fiori para significar o negócio do cliente. Ou seja, quando entrar, no caso, o HANA, então, a performance vai melhorar ainda mais a função da estrutura. Exatamente. Esse cliente, a Fiori, a Fiori, usou o Fiori e eles estão satisfeitos não só com a velocidade do MRP, mas com o novo design das transações. várias plantas simultaneamente? Pode, pode, na verdade, a gente tem um MRP clássico que tem o que a gente chama de Scope of Planning que tu define várias plantas para serem planejadas ao mesmo tempo. E no MRP on HANA também, já na transação na MD01N, tu pode definir no próprio critério de seleção que vão ter várias plantas ao mesmo tempo. Ele vai planejar uma planta depois da outra, ele não vai conseguir planejar todas ao mesmo tempo. Mais alguma questão? Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo de vocês. a todos. Obrigado. Obrigado.